A Polícia Civil investiga as causas do incêndio que atingiu ontem parte da biblioteca do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. O fogo, que começou por volta das 5h30 da manhã, destruiu a área onde funcionava o atendimento aos usuários e o processamento técnico, onde os volumes eram catalogados. Segundo a assessoria de imprensa, o acervo não foi atingido e não houve vítimas. O atendimento ao público deve ser retomado nos próximos dias, depois da conclusão do procedimento técnico-administrativo que foi instaurado. Por causa da passagem de uma frente fria, a nebulosidade vai ficar alta amanhã. O forte calor pode provocar, no fim da tarde, pancadas de chuva e até temporais. As temperaturas seguem elevadas. Em Campinas e em Jundiaí, máxima de 32 graus. Em Limeira e em Santa Bárbara do Oeste, de 34. E começam amanhã em Campinas, em uma clínica particular, os exames em bebês nascidos em novembro e dezembro de 2011 no Hospital e Maternidade Madre Teodora, depois do anúncio da ampliação do período de investigação dos casos de tuberculose. Hoje, os pais dessas crianças começaram a ser convocados pela instituição. Ao todo, 282 bebês precisam ser examinados. As famílias de outros 577 que nasceram entre julho e outubro do mesmo ano vão ser contatadas para uma avaliação por telefone. E a população da chamada terceira idade cresce no Brasil a cada ano. Só que as políticas públicas voltadas a essas pessoas ainda caminham de forma lenta. E aqui em Campinas a situação não é diferente, viu? De acordo com o Conselho Municipal do Idoso, hoje já faltam vagas nos serviços especializados. E se nada for feito rapidamente, o problema deve se agravar. Depois de passar 20 anos morando na rua, há uma década, seu José foi trazido para esta casa de repouso. Na época, ele foi recolhido por funcionários da Secretaria de Assistência Social e encaminhado para a unidade. Na época do frio, levou eu lá para o Samim. Daí comecei com o tratamento do coração. Daí mandaram para cá. Ele teve sorte de conseguir rapidamente uma vaga. A situação hoje não é tão simples assim. A prefeitura disponibiliza uma casa de repouso com 12 vagas e mantém convênio com mais 5 ONGs, que cedem mais algumas. Ao todo, são 100 e atualmente 98 delas já estão ocupadas. Esta unidade oferece 17 acomodações financiadas pela prefeitura. Todas elas estão preenchidas. Segundo a coordenadora da casa, por mês, são mais de 30 ligações de pessoas solicitando uma vaga na instituição e não são atendidas. De 30 a 40 solicitações de vagas por mês. Em torno de 70% delas, elas não se encaixam dentro do nosso estatuto. São reencaminhadas no Centro de Referência de Assistência Social. Além da falta de vagas, dos seis espaços disponíveis, nenhum deles atende idosos com estado de saúde mais crítico e com limitações. Com isso, quando doentes e, em alguns casos, abandonados pelas famílias, parte deles acaba morando em hospitais. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que até 2025, o número de pessoas idosas no mundo será maior que o de crianças. Para o Conselho Municipal da Saúde, as políticas públicas voltadas a essas pessoas têm que ser revistas, já que não são suficientes para suprir as necessidades desse público. Cada vez mais aumenta o número de idosos e os serviços oferecidos para essa população hoje, até por uma questão cultural, é mínimo comparado ao que a gente tem na área de criança e adolescente. Hoje a gente está muito distante do ideal, a gente está no caminho tentando já avançar para evitar um boom daqui a um tempo, da falta de serviço. De acordo com a Prefeitura, não há uma lista de espera de idosos para atendimento em casas de repouso, já que eles entendem que esses locais devem ser a última opção adotada. Na Secretaria de Desenvolvimento Social existem alguns projetos para essas pessoas na área da saúde. Também está prevista a construção de três creches para idosos, com verba de um milhão e meio de reais já aprovada. O problema é que esses espaços ainda não têm data para serem entregues e só vão receber essas pessoas durante o dia. A seguir você vai ver que a decisão de proibir a circulação de fretados no Terminal Central de Campinas divide opiniões.